Olá! Vou apresentar uma ferramenta indispensável para todos os consultores de cores, o nosso círculo cromático das estações. Cada círculo foi cuidadosamente elaborado para destacar as cores e as harmonias de cada estação. Um grande diferencial do nosso círculo é que ele é vazado, uma exclusividade da Estudimagine. Isso oferece uma maneira única de visualizar as combinações de cores. Além disso, cada círculo acompanha orientações de seis combinações cromáticas. Como as monocromáticas, complementares, análogas, entre outras. Para você e seus clientes colocarem em prática facilmente. Então, se você é um consultor de cores e ama explorar o mundo colorido, esse círculo é indispensável.